Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila, no vídeo de hoje estou aqui em dar mais um vídeo de volta no Minecraft pra gente iniciar nosso episódio bonito, empolgante e bem louco e especial do Halloween, cara. Tem aqui no Minecraft, quase que não sai, uma textura, tá? De Halloween, beleza? Então a gente vai ver aqui o dia das bruxas, um bagulho bem louco e empolgante e já vamos carregar aqui o save, tá? E galera, só avisando uma coisa assim, eu acho que no início aqui vai dar muito a bosta. Porque vocês estão ligados que eu não estou ouvindo o som do jogo enquanto eu estou gravando, né? Estou esperando o meu headset novo chegar, porque o meu outro quebrou. E enquanto eu estava testando a textura, eu terminei olhando para o Slender, sabe? Aí ele está querendo me matar, cara. Eu acho que vai dar muita bosta, tá? Então vamos ver, mano, o que vai acontecer aqui. Terminei batendo o celular sem querer. Vamos lá, vamos carregar aqui o mundo. E eu acho que vai dar muita merda, cara. Eu tenho quase certeza que eu vou morrer, mano. Vamos ver. Cadê ele? Cadê? Cadê? Cadê ele? Levanta aí, cachorrinho, me ajuda. Cara. Cadê ele, gente? Cadê ele? Tipo, ele teletransportou, sabe? Quando eu olhei para ele? Ele não vai vir atrás de mim, não? O cachorro vai morrer aí, alagado, mano. Deixa eu me afastar. Será, gente? Eu não sei, galera. Eu estou com medo da bexiga porque eu não estou ouvindo nada, mano. Se ele está teletransportando, eu não estou ouvindo. Enfim, eu acho que ele não vai vir, não, né? Mesmo assim, vamos ficar com o cachorrinho porque vai que dá cagadinha, né? Enfim, ó. Olha. Você goiava no estilo Halloween, tá? Isso aqui foi uma texturazinha que eu comprei. Ó, esse carinha aqui do Nether. Que acabou saindo. A gente vai matar eles, tá? Ó, fica tudo diferente, mano. No clima, tipo, e tal, fica diferente. O sol ali, ó. Tipo, o estilo de uma abóbora, né? O sol e pá, não sei o que lá. Aqui, as canas de açúcar, água. Como fica diferente. Ó, 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 ó os porquinhos. Ó as galinhas, carragatanga. As galinhas. Ó as vacas. Aqui, ó, cachorrinho, ó. É uma textura que tem 8 reais, tá? Na live eu comprei aqui pra fazer esse vídeo pra vocês, beleza? As tochas, ficou tudo diferente, né? Bem estilo. Olha as ovelhas. Halloween mesmo, né? E tal, morte-vivo, não sei o que. E o Slender, que eu chamo ele de Slender, é o Slender mesmo, tá? Pena, entre aspas. Eu tô feliz também. Que ele não veio atrás de mim mais, né? Ele teletransportou e foi embora, mano. Mas ele é um Slender mesmo. Vou ver se eu acho e mostro pra vocês. Ali tá as ovelhas. Aqui os carinhas lá do Nether, ó. Ó. Homem, porco, zumbi. Inicialmente dócil. Mas ataca em grupos. Se você atacar um deles. Não é melhor atacar não, né, gente? Eu vou tentar ir lá no Nether, ver se eu consigo ver alguma coisa. Ó, Zé Goiaba tá aqui. É Frankenstein. Eu acho que é, né, gente? O estilo dele. Muito da hora, galera. Muito da hora o estilo aqui Halloween. Olha a Jurema como tá, mano. Olha. É, 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 cachorrinho. É. Esquece. Olha a Jurema como tá. Tipo, o cavalo... O quadro também muda, ó. Aqui e tal. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá o interior da casa. Tá bem louco. Ó a Jurema como tá. Bem louco e empolgante. Eu achei muito da hora, cara. Muito da hora. Vem pra cá, amiguinho. E tal. Deixa eu fechar o... Aqui. Aqui ficou, então, a casinha, ó. De... Florentina, né? É Florentina o nome dela? Esqueci, mano. Cogumelozinho. Uma tocha diferente também. Tudo muda, né? E tal. Ó, eu achei meio carinho, sabe? Eu acho meio caro, cara. Dá oito reais numa... É... Em uma textura. Eu comprei aqui por conta do... Por conta... Por causa do vídeo. Né? Mas se fosse isso, eu não compraria, cara. Porque eu acho meio caro, sei lá. Tá que muda tudo aqui do jogo, né? Tudo. Os monstros. Eu tô curiosa pra ver como é que vai ficar os monstros. Eu vou até catar aqui. Ó a Florentina como tá. Tipo, é um gatinho esquelético, ó. Eu vou até catar por aqui os bichinhos. Ó a porta. Nossa casa como ficou. Mostrando aqui pra vocês como é que tá. Ó a porta que ficou, a caveira. Vamos entrando aqui, ó. Tudo muito do além, cara. Ó que da hora. Os forninhos e tal. O baú, ó. A cama diferenciada também. Ali, tipo, a vida. Do lado da vida, da experiência ali, né? Que é as barrinhas de fome, digamos assim. São abóboras, né? Vocês já perceberam isso? Ó. Que é pedra diferente. Eu tenho uma caveirinha. Uma abóborazinha e tal. Uma caveira, né? E tal. Fica um clima muito sombrio, cara. Tipo, casa do familiar, sabe? Os baús, ó. Vamos abrir o baú. Pra ver se tem diferença no inventário. É tudo laranja. Tá? E tal. E eu acabei não mostrando pra vocês, né? No vídeo passado. A gente acabou... É... Eu não gravei ouvindo pra cá. Né? Pra casa da gente. Tipo, no vídeo passado a gente encontrou muito diamante. Eu encontrei mais quatro, tá, galera? Ó. A gente tá com 18 diamante. Muita barra de ouro. Então tem bastante coisa aí pra gente dar uma olhada. Beleza? Nos próximos episódios a gente vê... E olha como fica, cara. As plantazinhas. Ó. Tipo carnívora, sabe? Os cactos também ficam assim. Eu achei muito legal, cara. Aqui é... É o tijolo, né? Aqui é a madeira e tal. Ó a lareira como é que tá. Muito macabro, cara. Olha isso aqui. Esse quadro. Ó. Tipo um veado, né? Aquele animal. É... Com o olho ali, mano. Tá ragatanga, cara. Bagulho bizarro. Ó aqui a mesinha de encantamento. Os livros não mudou muita coisa. E tal. Aqui também não mudou muita coisa. Foi que está aí. Eu acho que é ele, cara. Aqui mudou também. Tá bem bonitinho, né? Aqui é a pedra lisa. Aqui é o pedregulho. Né? Assim que chama. Eu acho que é, cara. Você tá aprendendo as coisas. E tal. Vamos levar uns cachorrinhos? Eu quero ver como é que tá os bichos. Vamos levar mais. Vamos deixar... Esse. E... Cadê? Qual é o que tá? Quase morrendo. E esse? A gente deixa esses dois aí. Vamos lá. Vamos levar dois. Vamos subir aqui, então. Só pra gente ver... É... Como é que tá os bichos, né? Lá fora e tal. Que eu tô curiosa também. Eu não vi ainda. Tá? Noite? Tá quase escurecendo. Vamos ver aqui. Olha as abóboras como fica, cara. Bem da hora, mano. Fica bem da hora. Eu tô curiosa pra... Vamos fazer o seguinte enquanto não escurece? Vamos. Beleza. Pegar uma abóbora aqui. E fazer uma abóbora, tá ligado? Aquela que acende? Como é que faz? Eu não sei, gente. Vamos ver aqui. Vamos ver em... Eu acho que é aqui. Balde. Nossa, é um baldezinho, ó. Estilo abóbora. Os itens também mudam, né? Bem da hora, cara. Bem da hora. Eu acho que é... Cadê, mano? Com a abóbora, cara. Eu não faço ideia. Esse aqui é o quê? Ó, fica um baldezinho. Tipo, uma poção. Os bagulho da ragatanga. Lã preta. Isso aqui é bagulho de lã, né? Aqui também não vai estar. Eu não sei, cara. Como a opção aqui. De cabeça eu não lembro. A opção aqui que é pra... Deixar a abóbora... Tá ligado, né? Iluminada e tal. Ia ficar bem da hora. É aqui? Não. Estrela de artifício, gente. Gente. Fogo de artifício. Esse tempo não tem as nossas coisas no meu tempo, não? Olha, gente. Esse lá é véia mesmo, tá? Véia mesmo, cara. Nossa. Vamos ver se é aqui. Melancia. Não é não. Aqui os bagulhos de ouro. Não é não, cara. Mas, enfim. Vamos ver os monstros lá fora, né? Que eu acho que é o que todo mundo quer ver. Mas... Cara, eu tô com espada... Deixa eu... Colocar isso aqui. Vou guardar umas coisas aqui pra eu não perder, tá? Principalmente esse mapa. Eu achei um disco também, né? Lápis Lazuli. Essas coisas aqui eu vou guardar, tá? Pra gente não perder. E... É isso. Né? Vamos lá. Vamos ver lá se a gente encontra algum bicho. Algum Slender. Alguma coisa do gênero. Vamos ver. Pra mostrar pra vocês como é que tá, tá? Tá aí, cara. Especialzinho Halloween. Hoje já saiu... Vai sair pra vocês um Samp RPG. É... Especial também Halloween, beleza? Fiquem ligados aí no canal que vai sair. Como eu falei pra vocês, ó. É como se fosse, tá vendo? É... Aquela planta carnívora, né? Vamos ver se a gente encontra algum bicho aqui, cara. Só pra gente ver como é que eles estão. O esqueleto... Sabe? Slender. Eu tô curiosa, cara. E eu pensei que o Slender ia me atacar. Na hora como ele veio me atacar, eu saí logo, sabe? Fimando. Vou esperar a galera. Ali deve ser uma ovelha. Ele tava aqui, ó. Ali é as plantazinhas, ó. Dançando. Dançando e relaxando, mano. Vamos ver ali. De perto. Ficou bem diferente, galera. Bem diferente o clima aqui, né? Do jogo, ó. As plantazinhas dançando, ó. Uns caveirinhas. Da hora, da hora, da hora. Ali é o quê, mano? Aquilo lá embaixo, não sei nem o que é. Enfim. Vamos indo ali pro deserto. Com certeza a gente vai encontrar, quando escurecer, já tá escurecendo. Monstros, né? Pra gente dar uma olhada, cara. Vamos ver. A gente vai andando. Vamos comer a comidinha logo aqui. Vamos esperar aparecer aqui, cara. Será que a Priscila vai morrer? Não sei, mano. Aguardem. Aguardem os episódios anteriores. Não. Aguarda os minutos, hein? Vamos ver, cara. Vamos ver. Tá escurecendo já. Mano, cadê os monstros desse lugar, velho? Cadê? Cadê vocês? Ó ali, ó. Creeper. Deixa eu ficar ligado, porque eu não tô ouvindo o som do jogo. Eu tenho que ficar ligado aqui, galera. Os cachorinhos tão me protegendo. Creeper tá ali, ó. Esqueleto. Ó, o Creeper tá branquinho. Esqueleto. Ou é dois Creeper? É esqueleto e o Creeper. Ó o Creeper como tá. Branquinho, ó. Vamos se afastar aqui, porque sabe como é que é, né? Creeper eu não quero. Ele é branquinho, cara. Eu tô com trauma. Vocês estão ligados, né? Ele tá branquinho. Ó. Aqui tá o quê, mano? O zumbi? Ó como é que tá da hora, galera. Tá bem da hora. Vem cá, zumbi. Eu acho que é um zumbi, não é? É um zumbi. Vem cá. Vai, gente. Ataca ele. Ataca ele. Aê. Não mudou tanto assim os bichos também, né? Aqui um esqueleto. Ali, ó. Um esqueleto. Eu tô com receio, galera. Pra eu não morrer. Vocês estão ligados o porquê, né? Bora vazar daqui o esqueleto. Dá pra ver. Ali já tem aranha, ó. Olha. Olha. Tem duas, na verdade. Tem esqueleto também. Eu tô muito fodida. Tem muito bicho aqui, velho. Ó. Tem duas aranhas ali perto da minha casa, já. Vamos chegar aqui. Vem cá, amor. Uma de cada vez. Olha como a aranha tá. Ai, ai. Me defende, gente. Me defende. Me defende, cara. Que bagulhinho que ninguém é vocês é esse? Vamos matar aqui, então, um esqueletozinho. Só pra... Mano. Seu filho da mãe. Matou. Meus cachorrinhos é muito da hora, velho. Eles são de guidinho. Pronto. A gente viu o cru. Mas só falta o Slender, cara. O Slender não tá aqui. Mas, tipo, ele é igual mesmo. Ai. Filho da mãe. Filho da mãe, cara. Nossa. Eu não vi ela. Não ouvi, né? Nossa, que safada. Ainda bem que tem uns cachorrinhos aqui, mano. Isso aí, gente. Pega a experiência aqui. E tal. Eu queria o Slender, mano. Tem um zumbi aqui, ó. Vem cá. Sua anta. Vamos ver o zumbi direitinho? Tem que ficar ligado aqui atrás pra não vir cru. Cara. Tem uma aranha lá embaixo. Ó. Ó como ele é. Ele parece uma múmia, né? Na verdade. Realmente, ele parece uma múmia. Não um zumbi. Vamos ver aquela aranha ali, ó. Matar ela. É bom que a gente tá ganhando já até experiência, né, galera? Aos pouquinhos aqui. E tal. Vai, gente. Mata eles aí. Mata ela. Aê, mano. Não tô fazendo nada. Ali é um creeper que eu não vou nem me mexer com ele. Porque ele sabe como é que é, né? Mas, enfim, galera. Minha intenção nesse vídeo é só mostrar pra vocês mesmo essa textura aqui. Bem da horinha, tá? Que tem. Do Halloween. Vou fechar aqui meus cachorrinhos teletransportam. E eu espero que vocês tenham curtido. Ó como ficou isso aqui satânico. Espero que vocês tenham curtido. Ó. Nosso cachorrinho aqui. Nosso minhau, minhau. O que é que tem aqui? Nossa, é o bagulho cogumelo, né? Eu achei que era um bagulho satânico também, cara. Mas, enfim. Tá aqui. Ó. Nosso Frankenstein. Tive um medo dele. De você, cara. Por um segundo eu tive medo. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar aquele like, aquele favorito aí. Pra apoiar esse vídeo, tá? Que eu comprei essa textura só pra esse vídeo. Pra fazer aqui um vídeo especial. E comentem aqui também. Se vocês querem que eu faça outros vídeos. Sei lá. O próximo vídeo. Mais, sabe? Com essa textura. Que eu continuo com essa textura. Depois a gente troca. Mais um vídeo. Sei lá. Comentem aí. Tá? Pra eu saber. Beleza? Se vocês quiserem. Eu posso fazer mais um vídeo e tal. Com essa textura. Pra gente ir conhecendo melhor até. Mais um pouco da textura, né? O Nether também e tal. Vocês querem que eu vá no próximo episódio. No Nether com essa textura? Comenta aqui embaixo o que eu faço pra vocês. Tá? Com certeza. Mas é isso, galera. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.